Eu me alegro muito como nós cantamos esta canção Que fala sobre a volta do Senhor Jesus Por isso que vale a pena Vale a pena, irmãos Porque não teria sentido nenhum Nós estamos aqui nesta madrugada, pastor Antenosa Se não fosse para esperar, pastor Adriano A volta do Senhor Jesus E eu quero dizer para você, irmãos Que não está longe Aleluia Não está longe Pode chutar aqui Aleluia Mas é muito lindo, irmãos Aleluia Parece que eu posso condenar, pastor Igreja Aleluia Jesus Deve e voltará com a sua noite Eu quero subir com ele E aqui no mundo não quero ficar Eu sei Eu sei Que minha namorada não é aqui Será de uma vez O noivo O noivo vem nos buscar para levar as mãos de Deus O noivo vem nos buscar para comer Não há não existe tristeza em dor Não é meu ódio e nem meu povo Eu acho que existe felicidade, paz e amor Se você quer ir para a minha vida Se você quer ir para essa cidade Venha me peça comprar a passagem Agora mesmo Pois eu não poderá ser tarde Amém É muito bem Hoje é ele é tempo Aleluia Não é um beijo Devoja Oh, maravilha São sete anos de festa, a festa é igual, não existe aqui Mas quando você está na mesa, o problema é que vai se morrer Vai ser, muito glorioso andar nas ruas de Jerusalém Cidade maravilhosa, prédio e formosa encontrei Lá não existe tristeza e dor, não é teu ódio e nem louco Lá só existe felicidade, pois sim eu vou Se você quer ir pra essa cidade, venha depressa e comprar a passagem Agora mesmo, pois amanhã não poderá ser tarde Cidade maravilhosa, prédio e formosa Obrigado